MÚSICA Ora, bons a todos, sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Eu sou o Daniel Silvestre e comigo tenho o Alexandre Barbosa. Olá. O Tilarte e o Ruben Remédios. Olá. O Mr. Remedy. Muito bem, esta semana nós estamos aqui para falar de vários temas da indústria dos videojogos, mas vamos começar com o mais importante e com aquilo que foi revelado recentemente. Vamos falar de Pokémon GO. Aquele jogo supostamente será o Pokémon MMO que nós queríamos, mas que foi revelado num trailer que promete mais do que aquilo que vai ser na realidade. Ora bem, o jogo vai ser para iOS e Android e deve recorrer tanto em smartphones como tablets. E vai ter um relógio giro para crianças. Se bem que eu não vou ter vergonha nenhuma de andar com um na rua. Nem eu. Nintendo Police Hand. Ora bem, é um jogo que nós ficámos claramente impressionados, entusiasmados e a ideia de podermos fazer todas aquelas coisas que aparecem no trailer são muito boas. E eu estou já de pulga atrás da orelha porque parece bom demais para ser real. O que é que vocês acham? Sim. Então, como eu disse ontem, a mim chama aquela coisa que é o flop. O flop. É, o flop que é o fail. E isto porque vai ter uma massa de pessoas a fazer de algum lado daquilo. Sim. E ao mesmo tempo essa massa de pessoas vai deixar aquilo no mesmo instante. É a ideia que eu tenho. Porquê? É num telemóvel, essa é a primeira parte. Ou seja, aqui não é como se fosse um género de Pokémon de Snap. E esse conceito seria engraçado num telemóvel. No entanto, tudo o resto da partida, parece-me que é um jogo que vai necessitar que a gente entende sempre com o telemóvel a apontar para aqui e apontar para ali. E depois tem demasiados eventos que recorrem mais do que tirar, entre aspas, uma foto. Ou seja, não é algo rápido. É? Tirar uma foto? Como se me tira uma foto? Acho que tu viste aquilo mal. Não, eu não estou a dizer... Eu não disse isso. Eu estou a dizer que se fosse o Pokémon de Snap, que é só tirar a foto e seguir em frente, é uma coisa. Ali não, ali o que me pareceu foi, estás de repente a passar a câmera do telemóvel para o sítio, de repente disto assim, olha, está aqui um Pikachu. Não, não, não. E depois começas a lutar. Aquilo vai avisar-te quando encontrar um Pokémon nas redondezas. Sim, e tu primeiro a seguir a encontrar. Exatamente. É mais ou menos o que eu estou a dizer. E eu não encontro nada aqui. Ok, depois andas lá um bocadinho. Sim. À procura, de repente, olha, está aqui. Depois é que deve ter que ele estar ali vendo luta que a gente não viu muito bem. Aham. E não sei se é um jogo, digamos, prático. Então não é. Ah, e depois eu acho que aquilo tinha muito mais piada com o Google Glass. Ah, mas também estás 10 anos à frente. Eu disse, eu gastava 200 ou 300 euros só para jogar isto com o Google Glass. Se fosse tal e qualquer um aparece no trailer. Ah, pronto. Eu não acredito. Que não vai acontecer. Eu não acredito neste Pokémon Go em telemóveis. Não sei porquê. Eu acredito. Aliás, é uma plataforma que toda a gente tem. Praticamente, hoje em dia, qualquer pessoa que tem um smartphone consegue correr aquilo. E depois é aquela coisa que tu andas com aquilo no bolso. Para já, os combates devem ser automáticos entre pessoas. Ou seja, tu encontras com alguém e vai ser tipo o transfer do Mi. Ou seja, tu andas por alguém... Combates automáticos... Isso é estúpido. É o mais provável que seja. Automático, não sei bem. O que não deixa ser ridículo. Lá está. Supostamente, este será um jogo que também vai ter, de alguma forma, level ups. E os combates, pelo menos, poderiam ser opcionais. Por exemplo, uma coisa... Eu acredito que mais será uma coisa que tu pedra-papel. Tu passas pela pessoa e ficas lá com o registro dela. E podes combater quando der na Real Gana. Podes ter essa opção ou não de combater com essa pessoa. E tem que ser uma coisa que seja acordada entre os dois jogadores. Pelo menos... Não, não, não. Não, tu estás a esquecer de uma coisa. Tu ali, a partir do momento em que entras numa linha reta em direção ao telemóvel de outra pessoa, é uma luta certa. Exato. E depois aqui é um desconto do sound do telemóvel. Não te esqueças. É que depois aqui não é assim. Estás ali e de repente... Olha, vou-te descontar aqui um euro do teu sound para o telemóvel do outro. Ah, é. Estás a esquecer desse momento. E olha, por acaso isso era engraçado. Eles iam pensar nisso. E depois anda uma pessoa com o Gui, a Joao, os Mewtus e tu com 3, 4 pis. Eu acredito que aquilo vai ser um bocadinho do estilo... Estilo combates aleatórios. Ou seja, é concessante o Pokémon que uma pessoa tem treinado. Porque ele deve evoluir concessante os combates que uma pessoa vai passando por outras. Aquilo deve ser um sistema com os mesmos níveis ou sistema de fraquezas. E depois é um sistema papel-pedra-tesoura que tem em conta quem é que é mais forte e deve ganhar. E aí o Pokémon vai evoluindo e vai ganhando experiência. A meu ver, será a forma como eles vão fazer. Deve haver, é claro. Depois há a opção de fazer combates diretos. Ou seja, uma pessoa desafiar outra pessoa. Ter ataques e por aí afora. Mas o Pokémon deve ser treinado daquela forma. E depois há os eventos. Que esse aí, para mim, é das coisas mais fixas. Que é toda a gente receber uma notificação ao mesmo tempo. Que há um Pokémon lendário. E sem x tempo uma pessoa conseguir derrotá-lo, toda a gente fica com ele. Eu acho que isso é ótimo. Uma cena que eu acho que vai acontecer. Eles mostraram um exemplo do evento do Mewtwo. Sim. É lógico. A gente sabe que aquilo não vai ser nada assim, não é? Claro que não. Provavelmente vai-te aparecer a dizer, sim. Olha, há aqui o Mewtwo nas redondezas. Sim. Tu fazes aquela coisa com a pulseira que tens na mão. Ou com o botão, ou o que é que é. Lanças uma Pokébola, que é o teu Pokémon. E depois aquilo deve-te aparecer. Tipo, o Pokémon no telemóvel e o Mewtwo no telemóvel. Exatamente. E é assim. O teu Pokémon deve... Não, o Mewtwo vai-te aparecer à frente. É, não é? Por isso é que eu estava falando com o Gugão de Lasse. Pois, mas é que já aquilo deve-te derrotar. O teu Pokémon deve-te dar para aí 10 pontos de dano. Depois outro Pokémon, para aí 5 ou 6. E depois por aí afora. E aquilo deve haver uma altura em que os danos todos combinados. Em determinado tempo. Toda a gente que participar naquele evento recebe o Pokémon. Ou aqueles que fizerem mais dano recebem o Pokémon. Deve ser. Deve ser toda a gente que participar no evento. Sim. Digo eu. Uma coisa que a mim me aflige um bocado. É mesmo a vertente de free to play da coisa. Ou seja, toda a gente vai poder jogar esse jogo. No entanto, vão ter que pagar de alguma forma. Aqueles que quiserem, lá está. Eu acredito que serão as Pokébolas. Ou seja, uma pessoa deve ganhar de alguma forma dinheiro. Talvez, provavelmente, o vosso Pokémon ou derrotar outros. Outros treinadores. E isso deve dar para comprar Pokébolas. É pá, provavelmente as Pokébolas. As normais. Uma pessoa deve ter delas ao pontapé. Pois. Era isso que eu ia também dizer. Mas depois, tipo, Great Balls. Ultra Balls. Ou até mesmo a Master Ball. A Master Ball, imagino, pá. E 10 euros. Captura qualquer Pokémon de certeza. Desculpa-me, mas eu acho que é, pá, 100 euros. Não, pá, é 10 euros. Acredito. E uma pessoa tem X Pokébolas por dia e pode ganhar mais X Pokébolas se fizer determinadas coisas. Pokébolas, claro. Pois o Zé e o resto. Uma pessoa deve falhar para ir 5 ou 6 Pokébolas para ter, por exemplo, uma Caterpie ou um Pikachu ou por aí fora. Sim. Sim, eu acredito que seja algo assim desse género. Ou que, por exemplo, exista também uma opção para comprar um Pokémon que esteja numa região que nos é inacessível ou algo assim semelhante. Essa parte era agora uma cena que eu queria dizer. Que era engraçado eles espalharem os Pokémons por zonas geográficas. Sérgio. Epá, mas do género. Imagina, estás aqui... Imagina o território de Portugal. Por exemplo, ias ali para a zona da Serra da Estrela ou não tinhas ali com os Pokémons do tipo G1, de coisas assim do género. Estavas assim mais perto, sei lá, da praia, tinhas mais Pokémons de água. Sim. Epá, acho que isso era engraçado de existir. E depois, é claro. Por exemplo, imagina, aqui na costa portuguesa apanhavas, sei lá, o Tentacrum, o Magic Carp, sei lá. No Parque Eduardo VII apanhavas o Likitang. Exato. Epá, e depois tinhas que trocar, por exemplo, o teu Magic Carp para ter, sei lá, um... Um hora sim, tinhas que trocar com alguém que estivesse no Havaio, por causa assim parecida. Por exemplo. Epá, essa partida é que também deveria ser engraçada. É que deve dar para trocar. Eu devido... Se eles quiserem que o jogo dure mais tempo, eu devido que dê para trocar online. Mas pelo menos a ideia será... Epá, se tu vais de viagem ou se encontras alguém que está de viagem no teu país... É, vais ser cheater e vais para o aeroporto para apanhares tudo. Por exemplo. Why not? Ou então vens para o Algarve, eu estou no sítio certo. Vêm os ingleses todos, vêm os imigrantes todos, tudo de férias. Durante o verão anda aí pelo Algarve todo a apanhar pokémons. Epá, depois deve ser aquela coisa. Uma pessoa apanhar ratatás e peaches e spirals e etc. Deve ser ao pontapé. Aqui na minha casa apanho spinaraques e... Spinaraques e por aí afora. Epá, depois coisas mais complicadas. Tipo, vamos imaginar assim, semi-raros. Tipo, o Scytters e... 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 E coisas... E coisas... Deve ser bem mais complicadas. Deve ser mesmo por regiões. Epá, pois os lendários devem ser mesmo em mega-eventos. Tipo, uma vez por mês em cada país. E imaginemos também que isto é assim. Este Pokémon GO... Eu... Eu quero que isto seja aquele protótipo super-alpha daquilo que daqui para aí, se calhar, 10, 15 anos, será um projeto de realidade virtual aplicado ao mundo interno com os oconsitos e tal. O Google Glass. Pois, mas está. É o que eu espero que isto se convenha a ser, mas... Mas poderá eventualmente ser. Até porque tudo isto começou com aquela piada de onde abriu da Google. Exato. Pois. Isto basicamente é o próximo passo. É aquilo que as pessoas estavam a dizer. Não, mas isto era uma excelente ideia. E a Nintendo pensou. Epá, se calhar até é mesmo uma excelente ideia. Então vamos fazer dinheiro com isto. De alguma forma. E vão fazer muito dinheiro. E vão fazer muito dinheiro. E os dinheiros. Se este for bem feito, lá está. Se for aquilo que nós esperamos que seja. Assim, lá está o próximo... Sim, sim, diz. Nós vamos mandar isto à Nintendo, então. O próximo passo é, a partir de agora, quando os mitos fazem 10 anos, dão-lhes um telemóvel com o Pokémon Go e um chute no cu. E Go. Vai, Go. Agora já podes mesmo ir pelo mundo à procura dos teus pokémons favoritos. É pena é que eles não existam. Só no teu telemóvel. Mas imagina, depois podes fazer mercado negro, se apanhas um raro e não sei o quê. Epá, apanhei este lendário. E assim os mitos fazem dinheiro à Paula disso. Não, e depois começas com nazis, começa isso tudo. Alguém vai descobrir alguma coisa. Depois começa a ser um negócio, tipo o Ultimate Team do FIFA, e começas a ter as Poké Coins. E vai ser assim. Ora bem, nós vamos deixar então Pokémon Go por aqui. e ele sai em 2016. Até lá devem ser reveladas novidades e por aí afora. Por isso, logo vemos. Vamos então falar de Kingdom Hearts. O próximo tema é Kingdom Hearts 2.9. E nós vamos falar muito por alto sobre este lançamento, porque ainda também não se sabe praticamente nada. Só apareceu num LinkedIn. E o que é que vocês acham que este jogo vai ser? Eu acho que este jogo vai ser... No fundo não vai ser para PS3 e para PS4, não é? Sim. Portanto, suponho que seja, mais por causa da PS4, suponho que seja uma coleção que engloba o 1.5 ou 2.5 e umas cutscenes do Dream Drop Distance ou mesmo uma versão jogável dele. E no caso da PS3 deve ser a mesma coisa para quem ainda não teve as anteriores e mais o tal Dream Drop Distance. É o que mais me parece. Ou isso também pode incluir aquele que vai sair para a terra imóveis. Aqui. Isso. Olha, eu até acrescentei uma coisinha, que é, tendo em conta que isto é Square Enix e não sei o quê, e tendo em conta que o Kingdom Hearts 3 ainda é capaz de demorar um pouquinho, alguma coisa me diz que este 2.9 será o primeiro a sair ainda com uns meses de diferença para o 3 e é capaz de já trazer uma espécie de versão demonstrativa jogável para o Kingdom Hearts 3. só se for na PS4. Sim, não é nada que ainda não tenha sido feito mais. Sim, na versão da PS4. Lá está. Mas parece-me... Na 3 tens uma... uma cinemática glorificada. Talvez. Quem sabe. Mas parece-me completamente plausível. e acho que justificaria. Sim. Ainda para mais dois pontos não. Realmente também pode ser uma espécie de problem, como foi o início do Kingdom Hearts 2. Tínhamos aquelas 3 horas de introdução que aqui há quem gosta, há quem não gosta, mas pronto. Até poderia ser isso. É um Ground Zeroes do Kingdom Hearts. Se calhar. É, o problema é se também vai custar 20 horas por uma hora e tal de jogo. Não, mas pode custar esse preço porque vai trazer o resto. Talvez. Ah, se trouxer o resto... Estás a perceber. E pá, parece-me um cenário possível. Não sei... Porque lá está, ainda nada é oficial. Só vimos o LinkedIn, não vimos mais nada. Não sabemos quando é que vai ser lançado. Não sabemos se vai ser no próximo ano, se vai ser no início, a meio do ano, no fim. Mas supostamente o Kingdom Hearts deveria sair em 2016, certo? Não está mal confirmado, mas... É suposto que sim. É suposto sair em 2017. Eu aposto em 2017. Eu aposto em 2017. Tipo, verão de 2016 para o Final Fantasy XV. E Natal para o Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Não. Eu aposto mais Final Fantasy XV no fim de 2016. Vai em setembro, outubro. E o Kingdom Hearts 3 só vai sair em setembro, outubro de 2016. 17. 17, sim. Acho que isso é um exagero. Não sei. Olha, tu estavas a dizer que o Final Fantasy XV saía este ano e que saía este ano e afinal, pimba. Eu fui o tipo que adivinhou que ele ia ser o Final Fantasy XV. Pois. E também foste o tipo que disse que ia haver um Pokémon super brand e super blue de remake para o Wii U e nada. É calma. É calma que ainda não sabes qual é o próximo além do gol. Vamos aí. Depois logo se vê. Ora bem, nós agora vamos passar para o tema final. vamos falar de um tema que algumas pessoas têm vindo a debater nos últimos tempos. E eu ouvi o tema recentemente numa das apresentações que houve na FNAC de que a Vita não tem jogos. E então, como não tínhamos muito mais temas para debater, resolvemos falar deste tema assim muito por alto. Eu acho que temos... Vamos falar mais de um próximo. Mas vamos falar assim por alto agora. Então, o que é que vocês acham? Eu já digo a minha opinião. Posso ser o último a dizer? Não sei. O mega que diga. Então é assim. Sim. Eu tenho uma PlayStation Vita e tenho uma PS TV. Também. A PlayStation Vita está a apanhar pó. A PS TV nem sequer sei onde é que ela está. Mas há de estar arrumada a algures. Eu gosto muito da PlayStation Vita. Não me levem a mal. E de facto, a PS Vita tem jogos. só que muitos deles não saem do Japão. Porque são do género que eu mais gosto. RPGs e coisas desse género que é aquilo que os japoneses também mais gostam. No entanto, pá. Eu também tenho uma Nintendo 3DS e calhou eu achar os jogos da 3DS mais interessantes. E... Não sei. Acho que tem melhor publicidade também. E isso faz com que chame mais a atenção e que as pessoas queiram jogar mais os jogos da 3DS do que da Vita. Isto, rivalizando uma com a outra porque lá está são as rivais diretas. E eu acho que esse é o grande mal. Não é o facto da PS Vita não ter jogos e da PlayStation TV não ter jogos. É o facto da Sony não querer investir na divulgação e na publicidade e no marketing da PlayStation Vita e estar a colocá-la completamente de parte. Porque continuam a existir produtoras a investir na PlayStation Vita e elas querem que a Vita seja um sucesso. A Vita tem potencial. No Japão passam a vida a fazer jogos para a Vita. Neste momento então é das consolas que está a receber mais jogos pelo menos portátil. Exato. E lá está. No Japão. Eles no Japão estão a investir. E lá está. É um mercado que no Japão se calhar faz sentido que se expanda porque todos eles no Japão andam sempre com uma portátil atrás. É uma cultura que nós pelo menos aqui em Portugal não temos assim tanto. Claro que existem uns quantos gatos pingados que andam com a sua 3DS atrás ou com a sua PS Vita mas no Japão quase toda a gente anda com uma 3DS ou com uma Vita ou com uma PSP ainda atrás. E nessa perspectiva faz sentido que eles investam nesse mercado. Cá na Europa e na América também não existe esse investimento porque o que nós queremos é jogos grandes e gráficos e cenas nós queremos FPS e jogos com marines. Exato e não queremos RPGs com mamas não queremos não sei não percebo eu quero jogar um RPG onde existam mamas a crescer à medida que eu vou subindo de nível com a minha personagem é isso que eu quero. E estás a falar do Omega Labyrinth por exemplo que curiosamente aposto que vai ser um grande jogo além desses gimmick e isso todos. Mas vai sair na Europa está anunciado. Vai quase certeza absoluta ser lançado na Europa para nem que seja para a Nis América. A Nis América vai lançar isso cá. É que eu quero mamas. A Nis América que perceba isso que há pessoas que precisam de mamas na sua vida. E eles têm feito a Nis América tem distribuído bastante a Idea Factory também tem distribuído bastante na Europa. Sim, sim. E nós vemos outros casos como há jogos que chegaram cá que normalmente não chegariam como o caso dos Dagen Rompers que não são jogos do Ocidente e por exemplo vem o Tokyo Shana que já foi revelado para o Japão também deverá ser lançado por cá e também não é um jogo para o Ocidente. Essa é que é a questão. E por aí fora o problema é esse. É que jogos feitos por produtoras que não sejam japoneses não existem. Mas a questão é eles veem isto a vida como uma consola pós-japoneses. Quando os ocidentais querem jogos como aqueles e ficam todos contentes e há muita gente que aposta que adora RPGs e tem por exemplo uma consola caseira ou a 3DS porque na 3DS estão lá os RPGs todos. Exatamente. Mas não sabem que na Vita também estão lá uma data de RPGs. Esse é que é o problema é que eles existem mas não sabem. É precisamente isso. E eles não saem cá. Muitos deles não saem cá. E basta que as produtoras ocidentais também pensem um bocadinho que a Vita não é uma consola que esteja já morta. A Playstation TV saiu nem há um ano. Sim. Nem há um ano. E basicamente foi morta a descença. E jogar Indies na Vita é um awesome. As pessoas que acham ah é só o Indies mas a verdade é que uma pessoa que tenha uma PS3 ou uma PS4 e tenha por exemplo Plus ou compre jogos não aumenta sempre cross-buy. Sim. Olha o caso do Shovel Knight. O Shovel Knight compras numa consola e tens as 3. Exato. E é uma coisa que muita gente não pensa e que se calhar algumas não sabem sequer porque não existe publicidade não existe divulgação nesse aspecto é que por 60 euros ou 50 e tal euros as pessoas podem levar uma consola para casa. Sim. Uma Playstation TV não é uma Vita não pode andar em todo lado mas por 60 euros que é o preço de um jogo tem uma consola que joga vá pelo menos 2 ou 2 terços de jogos da Playstation Vita ou mais e lá está é pá e está lá o Persona 4 e está lá o Persona 4 e não precisa mais nada. Olha e em breve o Dancing All Night e o Dancing Oh God Pois e é que está a Vita não tem jogos o quê? Dungeon Traveler não sei do que falam. Mas pronto resumidamente a PS Vita é uma consola que ainda está aí para as curvas só que muita gente não sabe e toda a gente faz piadas com ah a Vita não tem jogos porque não se informam ou porque não gostam dos jogos que são lançados para lá porque as portas ocidentais não trabalham. tem muita culpa de Sony tem muita culpa no cartório eu digo isto muito simplesmente a partir do momento em que a Sony não acredita no produto deles porque é que eu ia acreditar? Exatamente é tão simples quanto isto exatamente e depois é assim primeiro olha PS Vita Uncharted mas não sei o quê e os nossos IPs todos aqui numa versão portátil e depois sai um realmente bom exclusivo original para lá que é o Teraway que eu não me lembro de mais calma de lançamento de lançamento aí é que está Uncharted olha fiz o meu Gravity Rush pera pera aí que eu quero chegar Uncharted e depois houve outros jogos assim também de várias franquias bem conhecidas e no entanto o melhor jogo foi o Teraway o Teraway não o Gravity Rush assim quase na altura de lançamento e foi um jogo que passou ao lado de um monte de gente mas que a mim eu dizia logo a toda a gente pá vale a pena comprar uma console só para jogar isto pronto assim eu falo para mim eu fui daquelas pessoas que quando vi o PS Vita disse assim eu quero muito esta consola e comecei a juntar meu dinheirinho na altura para a comprar depois perto do lançamento eu olhei para a consola e retraí-me não a fui comprar e acabei por comprar a 3DS é pá não me arrependo mas olhando bem para a PS Vita é uma consola daquelas que eu também conto quase os jogos pelos dedos daqueles que estão disponíveis cá e que eu quero jogar sim pá e é por isso mesmo que eu não tenho a PS Vita pronto começa logo aí depois é do género tens por exemplo os jogos que eu quero mesmo mesmo e que não há outra ponta forma de jogar tenho o Gravity Rush e talvez um ou outro que eu não me esteja a lembrar agora mas sei que são 2 ou 3 não são mais é pá é uma boa consola eu já tive eu já joguei na consola é uma boa consola tem lá muito potencial só que quando a Sony diz olha a gente já não vai já não vai apoiar isto depois começam a vender aquilo como se fosse um periférico da PS4 depois lançam a PS TV because reasons é pá eu fiquei naquela mas afinal o que é que querem fazer com a Vita em si sabem mais os estudos externos do que a própria Sony e é aquilo que a gente chega à conclusão de que no mundo ideal onde toda a gente tivesse muito dinheiro mais valia andar com as duas com a 3DS e com a Vita porque elas complementam-se só que as pessoas não sabem e eu digo uma coisa é assim se a 3DS tivesse o poderio que tem a PS Vita eu se calhar diria pá não vale a pena ter uma Vita neste momento mas como a Vita é muito mais poderosa e tem um catálogo de jogos exclusivos mas ainda mais exclusivos japoneses pá, não vale a pena para mim pronto, é mais ou menos é isso são 160 euros que não estou em erro e são 160 euros que ficam ali a apanhar a pó como é o caso do que o Ruben estava a dizer pois é isso jogam ali 20 horas num jogo daqueles se calhar uma vez por ano ou nem tanto pá, e depois tinha a limpeza para a peste de 160 euros não quero pode sempre optar pela Vita TV exato ou então vamos todos para o Japão e jogamos mamas também também pode ser e é com mamas que vamos acabar este podcast que já vai longo é verdade exato voltamos para a semana com mais novidades sobre o mundo de videojogos e não só para saberem mais também sobre videojogos cinema, anime trading card game e por aí a fora visitem-nos em próximo ponto pt não se esqueçam também de visitar o canal do Ruben do Remedy Channel no Youtube e de nos seguir em todas as redes sociais nós então voltamos para a semana por isso pessoal vemos-nos no próximo nível até logo tchau 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 tchau